O incêndio na Grécia continua se espalhando, já matou mais de 70 pessoas, são mais de 150 feridos. As imagens que nós temos de lá são terríveis, você vai poder acompanhar agora, você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, as imagens feitas por uma brasileira, a Tuca Oliveira, que ela teve que escapar de um prédio onde ela mora em Rafina, na Grécia. E ela viu que as chamas foram de um dos piores incêndios já registrados na história do país, foram ocupando aí todo o bairro e as pessoas tiveram que fugir, que escapar dessa região. Então ela divulgou essas imagens, mostrando a própria dificuldade dela no local onde estava e ela faz até uma produção audiovisual. Vamos conferir então. Nós conseguimos voltar para casa ontem, meu marido foi de manhã para ver como é que estava a situação, já sabia que o fogo já estava controlado e na nossa casa, graças a Deus, não aconteceu nada, apesar de que tudo ao redor foi queimado, mas dentro da nossa casa não aconteceu nada, mas mesmo assim não dá para morar lá ainda, porque o ar ainda está muito tóxico. Bom, então foi essa senhora, a Oliveira, a Tuca Oliveira, falando da situação que ela ficou, uma brasileira que mora lá em Rafina e as imagens que ela andou divulgando pela internet mostram aí a fumaça tomando conta da região. As cidades que foram alvo aí desses incêndios, elas são próximas a Atenas, mas até nos monumentos históricos de Atenas dá para ver a fumaça, porque ela se deslocou por vastas regiões lá da proximidade de Atenas. Então nós vamos continuar depois dando as informações.